O passageiro reclama que não tem Uber e o problema é a preguiça do motorista de aplicativo. Que ele caça um jeito de participar de uma estação e terá uma placa de taxa aqui na cidade. Você concorda comigo ou não vai? Você vai passar uma pregadura? Ele não enfermiza a vida do consumidor. Porque o problema não é o aplicativo. O problema é quem está entre o volante e o banco. É a preguiça de trabalhar mais. É a preguiça de poder oferecer um serviço de qualidade. Se eu escolher trabalhar de Uber, que ele faça ou qualquer... Eu estou falando Uber porque ele é pedido Uber. Mas tem 99, tem outros aplicativos. Você é vergonho. É brincadeira, né? Protegi o passageiro ainda. O que acontece com o ser humano? Tudo aqui no Brasil é abracalhado, vai. Foi isso que eu sou matéria. Isso é tão medo, Maracanã. Vou colocar assim, eu concordo plenamente com você. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Realmente, um comentário de quem não sabe de nada desse assunto de aplicativo. Eu já mostrei para vocês aqui várias vezes o que está acontecendo nesse mundo. O que está acontecendo é que as plataformas mandam viagens para nós que não são interessantes. Não são economicamente viáveis para nós. Não tem nada a ver com preguiça. Que, aliás, a função de motorista de aplicativo é uma das mais árduas, uma das mais difíceis, uma das mais longas que você tem que ficar ali atrás do volante, suportando todo tipo de coisa que acontece. E, além de tudo, ainda preocupado com a segurança. Não tem nada a ver com preguiça. Eu já mostrei para vocês, está aparecendo aí no card, vários vídeos provando o porquê a gente não vai buscar o passageiro. Não tem nada a ver com preguiça. Não tem nada a ver com preguiça. Aliás, o que a gente queria é ligar o aplicativo aqui, ele tocar, a gente ir lá fazer a viagem. Sem ficar fazendo conta, sem verificar se é viável eu fazer essa viagem ou não, a gente queria confiar nas plataformas Uber 99, de modo que só pelo som que toca, a gente já aceita a viagem e já vai buscar o passageiro. A gente queria fazer isso, só que não dá. E não tem nada a ver com preguiça. Essa palavra eu vou falar o vídeo inteiro aqui para vocês. Não tem nada a ver com preguiça. Nós somos aqueles que mais trabalham, ficam mais horas trabalhando, inclusive até segurando de ir ao banheiro, de tomar uma água ali. A água a gente tem aqui, uma garrafinha, mas você mata até a sua hora de almoço para você fazer esse trabalho aqui. Então esse comentário aí, desse repórter aí, não tem nada a ver. É típico de quem realmente não sabe nada desse assunto. Agora, eu estou mostrando para vocês aí, várias prints da tela de oferta da Uber e da 99 também aí, com o seu Poupa. É economicamente viável você fazer esse tipo de viagem? É lógico que não. Então a gente não vai. Aí o passageiro pede lá, a viagem cai muito barato para nós, a gente não vai. Você acha que eu vou me desgastar, gastar meu tempo, gastar meu carro e não ter um lucro? Você acha que eu vou buscar esse passageiro? É claro que não. Então, meus amigos, eu acho que tudo que nós estamos fazendo hoje, nós estamos no caminho certo. Porque a gente já tentou fazer greve, a gente já tentou fazer manifestação, a gente já fez de tudo e nada dá certo. Agora, com esses questionamentos, com essas reclamações de repórter, de televisão, com essas reclamações de passageiro que está buscando Uber e não está encontrando, esse me parece ser o caminho certo. Agora, eu acho que as plataformas precisam, e é muito fácil isso, regular os seus algoritmos para que as viagens sejam, sim, economicamente viáveis para nós. É só isso que está faltando. A hora que cair viagens, em que a gente possa fazer ali, que a gente possa ter um lucro e trazer um valor para casa, ponto final, está tudo resolvido. Essa matéria eu assisti ali no Instagram do meu amigo Ian. Ian, ele tem um canal também, lá de Belo Horizonte, Ian Motorista 6 Estrelas. Um abraço aí, Ian. Eu assisti aqui no seu Instagram, já até deixei um like lá para você também. Então, olha, eu falo para vocês, gente, a gente está no caminho certo e eu acho que é por aí mesmo. E isso daí não tem nada a ver com motorista preguiçoso. Isso aí tem a ver com motorista inteligente e que sabe muito bem o que está fazendo. As plataformas estão mudando. Muitos passageiros aí já estão reclamando demais, principalmente com relação a Uber. Mas a 99 também aí tem a sua culpa. Então, gente, vamos continuar assim, não aceitando. Eu sugiro que vocês não aceitem do que aceitar e cancelar. Façam isso. Olhou ali a viagem que você está vendo ali. Tem ali, às vezes mostra valor, mostra quilômetro. Tem lugar que não está nem mostrando isso. Se você acha que não é interessante, não aceite, deixe passar que é por aí mesmo. Esse é o caminho certo para que as plataformas mudem o seu algoritmo e pense um pouquinho mais no motorista. Pense um pouquinho mais na gente. Hoje de manhã, eu conversei com o parceiro aqui de Campinas. Ele me mostrou duas viagens. Perguntei para ele, como é que está aí? Já saiu trabalhar? Já. Como é que está aí? Ele me mostrou duas viagens que realmente foram interessantes. Ele já até fez. Olha aí, ó. 19,64 dentro do dinâmico. Essa viagem foi boa para ele. E essa daqui, 39,89, também viagem boa. Olha só. Quando a Uber quer, ela mostra ali, ela coloca assim, ela regula o seu algoritmo para que você tenha, assim, um valor razoável. E se fosse todas assim, a gente não cancelava nenhuma. Essa é a grande verdade. Mas a gente está cancelando por quê? Porque, ao invés de aparecer esse valor aí, a gente vê que a viagem não é economicamente viável. E é esse o caminho. Nós temos que continuar não aceitando, deixando, me desculpe os passageiros, mas nós temos que deixar o passageiro a pé, enquanto essas plataformas estiverem agindo dessa forma com a gente. Continuem, sim, não aceitando viagens em que você vai perder. Viagens que você vai fazer só por caridade. Continuem, sim, não aceitando. Eu falo para vocês, meus amigos. É melhor você não pôr o teu carro em movimento do que você fazer tudo isso e, ao final das contas, você não ganhou nada. Ou o valor foi tão ínfimo que não valeu a pena. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui também. Esse vídeo aqui, tudo que eu faço aqui, ele traz sempre um ensinamento bom e também ele é muito realista. Tem gente aí que não está gostando, né? Tem o pessoal criticando aí nos comentários esses vídeos realistas que eu estou fazendo. Mas é isso que ajuda o seu trabalho e, lógico, se chama trabalho. E a gente não tem preguiça como esse infeliz comentário desse repórter, dos dois, né? Porque o outro lá é exatamente como você falou. Olha só. Então, gente, não tem nada a ver com preguiça. É realmente isso que eu considero como inteligência, como sabedoria, como conhecimento. E nada a ver com preguiça. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, se você puder também se inscreve no canal. E acompanha a gente aqui, o canal Falando de Uber. Está aqui para te ajudar em todo esse nosso trabalho de aplicativo. Olha só. Estou morrendo de preguiça. Um sol escaldante. E estou aqui debaixo de uma cobertura para fazer esse vídeo para vocês. E vamos continuar, né? É assim que tem que ser. Se aparecer coisa boa, a gente aceita. Se não aparecer... Aí, ó. Essa daqui, por exemplo, já não dá para fazer. Tem que deixar passar. Aí. Ó, você vê. Eu abri o aplicativo e já tocou. Né? Mas não é economicamente viável. Então, eu prefiro ficar parado. Eu prefiro. Vou encostar ali numa árvore ali. Embaixo de uma árvore. E é isso aí, gente. Vamos que vamos. Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E aí. E aí. Pode ser. Obrigado.